Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês leram aí no título do vídeo eu vou dar 5 dicas que irão fazer o cabelo de vocês crescerem muito eu tô fazendo esse vídeo que foi um pedido de uma inscrita, ela me pediu pra dar dicas pra o cabelo crescer é... o nome é Planeta Davi então eu vou dar 5 dicas de como o cabelo crescer mais rápido Música A primeira dica que eu venho dar pra vocês é que a alimentação é fundamental então se você quer que o seu cabelo cresça, é ideal ter uma alimentação boa comer frutas, verduras e legumes não só comer fritura e besteira sabe? Como cheetos e essas coisas a alimentação é muito importante pra nutrir os nossos cabelos então tudo que você come vai afetar o seu cabelo se você tiver tendo uma alimentação boa seu cabelo vai crescer saudável agora se você não tiver tendo uma alimentação boa seu cabelo vai ficar ressecado com frizz entre outras coisas a segunda dica que eu dou pra vocês é nunca dormir com o cabelo molhado que isso vai impedir o crescimento e vai dar muita caspa e o seu cabelo não vai crescer antes de dormir se você lavou o cabelo é ideal você secar seque com o secador ou espere ele secar um pouco assim se a raiz estiver muito molhada não é indicado dormir com o cabelo molhado tanto pra saúde quanto pro cabelo a terceira dica que eu dou pra vocês é que vocês evitem estar cortando o cabelo direto porque se vocês querem que o cabelo cresça se ficar cortando direto é claro que o cabelo não vai crescer porque eu sei que tem jeito que não pode vir a tesoura que já quer logo cortar o cabelo eu antes eu cortava não podia ver a tesoura que queria cortar assim as pontas as pontinhas secadas porque pra quem não sabe eu cortei meu cabelo aqui então pra vocês verem que isso que eu tô falando funciona realmente porque senão eu nem estaria dando essas dicas pra vocês enfim eu cortei meu cabelo aqui eu vou tentar colocar uma foto aqui pra vocês verem deixa eu mostrar como ficou meu cabelo essa foto aqui dá pra vocês verem em junho do ano passado eu cortei meu cabelo exatamente desse tamanho quer dizer aqui ele já tava começando a crescer né eu tinha cortado ele menor um pouco aí meu cabelo já fez um ano que eu cortei ele ó não sei se dá pra ver aqui atrás mas ele cresceu bastante em um ano eu utilizando essas dicas né que eu tô dizendo pra vocês e realmente funcionou e meu cabelo está desse tamanho eu cortei aqui acho que cresceu uns 10 a 12 centímetros em um ano a quarta dica que eu dou para vocês é que bebam muita água gente isso é muito fundamental pro cabelo de vocês crescerem saudável é tenta pelo menos beber uns 2 litros de água por dia porque assim vai fortalecendo seu cabelo hidratando água é muito importante não só para o cabelo como para a nossa saúde então beba bastante água a quinta dica e última que eu dou para vocês é utilizem produtos que estimulem o crescimento é algum sei lá shampoo hidratação que nele tem a fórmula que diz que cresce o cabelo mas as vezes nem sempre funciona mas o que eu usei e realmente eu vi que deu resultado no meu cabelo foi esse tônico aqui de alho não sei se vocês conhecem mas com certeza sim porque tem muitas resenhas aí no no youtube de youtubers que cacheadas que utilizaram ele eu apliquei 4 vezes aqui não sei se dá para ver 4 vezes eu utilizei ele e eu percebi que meu cabelo cresceu ele também é bom para afastar diminuir as caspas do cabelo só que eu parei de usar ele porque o ideal é deixar 2 horas antes de lavar o cabelo e nem sempre a pessoa tem tempo de deixar ele as de 2 horas no cabelo então eu parei agora quando eu tiver tempo eu volto a utilizar ele e tenho certeza que meu cabelo vai crescer ainda mais com ele então gente essas foram as dicas que eu dei para você no caso 5 dicas espero que vocês tenham gostado desse vídeo se inscreva no canal dê o like ative o sininho compartilhe com seus amigos e amigas que queiram que o cabelo cresça rápido de forma saudável e usando essas dicas e se vocês estão fazendo isso comente aqui embaixo que eu vou estar respondendo todo mundo que comentar e é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje tchau